E aí, gente? Tudo bom? Gente, eu vou começar esse vídeo, na verdade, primeiro explicando uma coisa pra vocês. Não sei nem como começar. Quem me segue nas redes sociais, se você não me segue, vou colocar aqui. Ou é aqui? Nunca lembro. Eu viajei pra São Paulo, fiquei uma semana lá. Quando eu viajo, eu sou uma pessoa que eu não... né? Atrapalha as coisas aqui no canal. Resultado. Eu fiquei só com um vídeo essa semana. E eu tinha muito, muito que gravar o vídeo do Recebidos do mês. Olha quanto tempo que a gente não grava isso. E o Dive Make Box, que chegou super tarde dessa vez. Chegou hoje, eu tô gravando isso aqui hoje, dia 27 de abril. Que, na verdade, já são 28 porque eu estou gravando. Olha só. Olha a hora que eu tô gravando. Meia-noite e 46. Por quê? Porque eu tô bem cansada. Eu fiz algumas coisas hoje. E só que se eu... Eu quase desisto de gravar esse vídeo. Inclusive, eu não fiz nada. Tipo assim, eu só... Gente, olha que maluquice. Eu tava com muita preguiça de me maquiar agora pra gravar esse vídeo. Eu não ia gravar esse vídeo agora. E eu falei, se eu não gravar, vai desorganizar todo o meu canal. E eu vou acabar postando o Dive Make Box de abril e maio. Entendeu? Eu vou ser demitida por mim mesma. E aí, o que que eu fiz? Eu simplesmente passei um protetor solar. Meia-noite e 46. Só pra não vir muito crua pra cá, entendeu? Então, se a minha cara tiver branca pra você... Porque eu tô vendo que ela tá mais clara que o meu pescoço. É, porque eu tô de protetor solar. Só pra não vir sem nada mesmo. Só pra poder gravar pra vocês. Vocês não ficarem sem vídeo da Dive Make Box. Nada no meio certinho, tá bom? Então, me desculpa por isso. E vamos pro vídeo, porque dessa vez eu vou ser longo. Porque, meu amor... Muito blogueira! Eu vou começar pelo vídeo... Pelo vídeo, ó. Pelo... Pela Dive Make Box. Que eu acho que é essa aqui, se eu não me engano. Deixa eu até abrir que eu não abri. Gente, eu não abri nada mesmo, porque eu tô muito sem tempo. Cheguei de São Paulo e não... E, enfim, né? Aquela coisa. Sem tempo. E eu também queria muito, muito abrir com vocês. Pra ter uma reação genuína, sabe? Acho chato quando a pessoa já sabe o que tem na caixa. Não tem graça. Sim, essa é a Make Box. Essa caixa é muito linda. É a Girl Power. E ela é muito fofa. Eu nem lembro mais qual é o tema, não lembro mais nada. Vamos começar logo com a mensagem. Você tem o poder. O poder de uma mulher não está no seu físico, na sua beleza ou encanto feminino. Está no seu caráter, no seu coração predisposto a sacrifícios e na sua alma de guerreira. Uma mulher não é mais ou menos por ser mulher. Todos sabemos que quando uma mulher coloca uma ideia na cabeça, sua força para concretizar é mais forte que todo o poder do universo. Toda mulher é única na sua essência, especial no seu conjunto e naturalmente bela. E beleza de mulher é igual a Aurora que todo dia desperta o mundo em sussurro. E como um acaso que o adormece. Ser mulher é ser alguém que carrega na sua essência a luz da vida. A esperança do amanhã, o calor do amor. É ser mãe, amiga e companheira. Ser mulher é ser guerreira. É por isso e muito mais que você é poderosa. Você tem o poder de ser o que quiser e conseguir. Desfrute desse poder. Um super beijo. Equipe I Make Box. E aí, aqui dentro... Vieram quatro coisas. Quatro produtos. Gente, uma coisa que a Make Box está fazendo agora, desde o mês passado, na verdade, que eu achei incrível essa ideia. Parabéns pra vocês. Gente, eu tô muito acabada hoje, gente. Tô me aguentando, tô me olhando. É o seguinte, eles estão prendendo os produtos... Nesse caso, esse não. Os produtos frágeis, eles estão prendendo na caixa com um durex. Sabe? O batom, ó, não sai. E isso me deixa muito segura em relação a não vir mais produto quebrado. Porque vocês lembram que teve uma edição que muita gente recebeu pó translúcido de Bruna Tavares quebrado. E eu acho que isso não tá acontecendo mais tanto, tá bom? Bom, a primeira coisa que veio aqui na lojinha roxa, na caixa, foi o pincel... Maria Margarida? Gente, que chique! Eu não sabia que era da Maria Margarida. Veio o pincel FV... FV, não. F29, da Maria Margarida. É um kabuki, topo reto, duo fiber, tudo junto. Maravilhoso. Já estou muito ansiosa para testá-lo. Eu achei ele na internet por R$26,90. Então coloca aqui na nossa continha o R$26,90 dele, tá? O segundo item foi um lápis delineador nude para lábios da... Catarine Hill? Da Catarine Hill, não sabia que... Gente, essa caixa tá demais. Esse é um lápis nude da Catarine. E esse lapizinho tão sigelo, gente, custa bagatela, só que não. É de R$29,90. Acho caro, mas é Catarine Hill, né? É uma marca profissional. Então adiciona aí na continha R$29,90. Gente, se eu estiver correndo hoje, vocês me desculpem, porque eu tô tentando que o vídeo não fique longo. E a gente consiga fazer todas as unboxings das caixinhas. Outro item que chegou aqui na caixinha foi o batom em bala, de pausa para feminices. Eu... Se eu não me engano, se eu não me engano, os batons de Bruna Tavares para ter blogs em bala estão saindo de linha. Então eu acho que eles estão mandando aí para todo mundo, né? Para a gente se despedir dessa galera. Olha, é linda a... Eu acho a embalagem deles muito linda. Maravilhosa, né? Eu acho muito bonitinha. Essa aqui é a cor Demetria. Ó, veio suadinho. O que será que tá suadinho? É um tom bonito, um uva fechado. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Esse é o Demetria. Foca na minha mão. Pronto, esse é o Demetria em bala. Os batons de Bruna lá no site da T-Blogs estão de R$25,99. Então, adiciona mais aí esse valorzinho na nossa condosinha. Outra coisa que veio na caixinha que eu quero... Tô muito curiosa agora para testar. É a paleta de corretivos da Bittarra. Ó, com todas as cores de corretivo. Achei muito interessante. Quero muito, muito testar isso. Vem várias cores de corretivo. Ah, a luz atrapalha um pouco aí. Várias cores de corretivo. Corretivo facial, alta definição. Bittarra. Eu achei essa paletinha na internet, na Maquiadora, de R$56,90. Então, adiciona aqui. Dessa vez, eu não vou conseguir fazer a soma com vocês, porque eu quero correr nesse vídeo para que não fique longo no incansativo. Mas, como a Makebox sempre supri, né, sempre alcança o que a gente paga, eu fico despreocupada, porque eu sei que nessa caixinha tem produtos muito bons. E eu já sei que pelas contas de Megabed, você já pagou o meu mês, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa iMakebox Corrida Louca. Né? Essas coisas aí que só acontecem aqui. Agora, tem essas duas caixinhas. Eu vou abrir primeiro essa, porque eu tô achando que essa aqui é um negócio, que eu tô muito animada. Eu só quero deixar essa por último. Essa aqui, eu já sei que é de Cleidinha, da nossa parceira aqui do canal, do YouTube, do Instagram, da vida. Conheci Cleidinha em São Paulo, inclusive, foi incrível. Cleidinha, você é maravilhosa, amei te conhecer. E foi engraçado, porque quando eu viajei, ela já tinha mandado essa caixinha pra mim. Foi engraçado que quando eu fui pra São Paulo, ela já tinha me mandado essa caixa. E aí, eu encontrei com ela antes de ver a caixa. Foi engraçado. Gente, olha isso que essa mulher faz comigo, gente. Pra vocês que não conhecem ainda, Cleidinha, eu vou deixar aqui, ó, os contatos dela, pra vocês seguirem ela no Instagram, em tudo, tá? Ela é maravilhosa, um docinho de pessoa. Já tive seguidora que falou que encontrou com ela em São Paulo também, que ela é um amor, e ela realmente é um amor. Espero muito que vocês sigam ela e comprem tudo com ela. Cleidinha, mulher! O que que você... Pera, gente, ela é muito fofa. Todas as vezes que ela me manda caixinha do mês, ela me manda com uma cartinha, dizendo que me adora. Ela é linda, meu Deus! Ah, e ela tá avisando que tem kit de batom, em promoção, 10 batons por 60 reais, mais 12 reais de frente, tá? Lá no site delas que eu mostrei no cartão. Então vão lá, pra vocês conhecerem as coisas delas. Gente, olha isso! Gente! Ai, Cleidinha, toda vez que chega a carta su... Ou que chega a caixinha supor pra mim, é tipo, Natal! Não! Ai, pincel! Amo pincel! Amo pincel! Lá, 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 lá! Amo pincel! Cleidinha me mandou um pincelzinho, ó. Professional Cosmetic Tool. Pincelzinho. Nunca é demais, já falei pra ela toda. Se quiser me mandar pincel, eu vou amar, porque eu sou a maluca dos pincéis. Tem uma coisa aqui muito embalada. Ai, sinto-se. Fico nervosa. Olha a paletinha da Ruby Rose. Sexy Bomb! Deixa eu abrir pra ver. Gente, já vi umas incríveis aqui. Peraí! Que eu fiquei nervosa agora! Olha, uma paletinha da Ruby Rose. Kit de sombra de 12 cores. Gente, dá um close aqui. Vem com pincel. Uh! Gente, sério. Olha essas últimas sombras aqui, ó. Já tô chocada. Já quero pra minha vida! Cleidinha, obrigada! Meu Deus, você é demais! Olha, ganhei outra paleta de corretivos. Dessa vez da Jasmine. Ah, sinto! Gente, eu me sinto tão importante quando eu recebo coisa. Sério, que muito doba. Doba, vai liberar. Paletinha de corretivos da Jasmine. Vou testar também. Depois eu falo pra vocês. Eu queria muito fazer um vídeo sobre paletas de corretivos, porque tem umas que são muito legais e tem umas que são, gente, terríveis. Olha que coisa linda que ela me mandou. Gente, olha que lindo! Olha esse brinco que ela me mandou. Que coisa linda. Amei muito. Uma mandala maravilhosa. Amei, Cleidinha. Amei. Ai, meu Deus do céu. Calma. Eu falo calma pra mim mesmo. Ela me mandou um primer da Fenza, que eu fiquei, na verdade, super curiosa. Segui pra ela esse primer. Eu sou dessas, tá amor? Quer ser minha parceira? Eu peço coisa. Ela disse que ele é maravilhoso, que eu vou gostar muito. Tô louca pra testar ele. Reduz a aparência de poros e linhas de expressão com proteína de arroz. Será? Será, Brasil? Quero muito testar. O que é isso? O que é isso? É um charuto da paz? Que bonito isso aqui. Ai, tô cagada nesse vídeo. Tô feio que eu sei. Mas, poxa, que recebidos, hein? Um delineador da Playboy, amor. Não sei se é da época de vocês que me assistem, mas eu assistia muito Mansão Playboy de Hugh Hefner. Toda vez que eu vejo alguma coisa da Playboy, eu me sinto uma coelhinha. Vou testar também pra saber se vale a pena passar pra vocês. Ei, celular. Meu momento. Gente, olha isso. Eu acho que isso é uma choca. Ela me mandou uma choca. Eu amo choca, sou viciada. A gente saiu pra fazer compras em São Paulo e ela me mandou outro daquele que eu mei. Quem lembra desse negocinho? Eu mostrei lá no stories. Um anelzinho de pé que eu... Esse é um anelzinho de pé que eu normalmente não uso no pé porque eu acho desconfortável. Mas eu uso muito ele em falange. Eu amo, amo. Ela me mandou na última caixinha e eu falei que não me manda mais. E ela me mandou. E aqui temos uma choca, meu amor. É uma choca? Gente, que pera. Gente, olha que lindo. Meu Deus. Gente. Olha. Ai, Cleidinha. Parece que você tá na minha mente. Olha o que ela mandou, gente. Ai, é o tal do kit. Será que é o kit de 10 batons? Tô achando que é, hein? Olha, muitos batons aqui dentro. Ai, Cleidinha. Vou te esmagar. Ei, o que é isso? Meu pai eterno. Temos um anelzinho de falange aqui. Gente. Ai, meu Deus. Gente, não. Sério. Não é possível. Eu sou maluca? Olha esse anel de falange. Eu tô morto ou não tô? Gente, não. Para com tudo nessa vida. Cleidinha. Melhor coisa da caixa. Melhor coisa da caixa. Nem sei o que dizer embaixo. E também aqui um batom da Latika. Número 35. Toda vez que eu vejo essa marca, Latika, eu lembro de uma música de funk. Latika, Latika, um negócio assim. Ai, que lindo. Número 35. Latika. Quero muito testar. Deixa eu botar aqui pra gente ver como. Olha. Olha, esse é o batom da Latika. Latika, Latika. É um nudezinho. Meio rosado. Bonito ele. Gostei, hein? Esse aqui é muito legal. Vou deixar pro último. Uma coisa que eu pedi até pra ela também pra testar. E o que é isso aqui? O que é isso aqui? Esse charuto aqui? Corretivo 2 em 1. Gente, eu nunca vi isso. Corretivo L1 da Ruby Rose 2 em 1. Eu acho que é um lado como se fosse um batom. Ó. Um lado como se fosse um batom. E o outro eu acho que é meio líquido. Coisa doida, não é mesmo? Quero abrir só pra ver se é realmente isso. Ó, tá vendo? Um lado é um batom. Corretivo em batom. E no outro? É. No outro é líquido, tá vendo? Essa cor é bem clarinha pra mim. Mas eu posso tentar usar ela como aquele rebatedor de olheiras que eu faço. Quero testar muito isso, hein? Seja diferentão. E agora isso aqui. Gente... Ai, eu não sabia que vinha com esponja. Meu Deus. Paleta facial da Play The Contour Louis Ancy. Louis Ancy ficou super famoso isso na internet aí. Vi muita gente mostrando ele. Eu falei, Cleidinha, você precisa me mandar isso porque, né, é diferente. Só que eu não sabia, ó, que vem com esponja. Eu não sabia disso. E ele é um kit de contorno facial. Vários tons. Opa! Isso não é um contorno? Isso é um iluminador, papai? Isso é um iluminador, papai? Ai, que alegria quando eu recebo isso. O iluminador. Gente, que diferente essas coisas, ó. Tem um tonzinho aqui. Depois tem outro de pó ainda também. É tudo em pó? Não sabemos. Pó? Toda cagada, né? É a vida. Ué, ai, o último. O último é uma pasta. Quero testar também. Gostei, gostei, gostei. Cleidinha. Beijo pra você. Obrigada por tudo. Obrigada pro nosso encontro em São Paulo. Foi muito legal. Adorei. Adorei tudo. Não vou tirar essa aqui nunca mais, tá? Ai, meu Deus. Agora é uma coisa assim muito que me deixou nervosa. Gente, vocês lembram daquele meu tutorial que eu fiz, como é que chama? Inspirado num esmalte preta Gil? Vocês lembram? Eu sou muito. Então, o que aconteceu? Naquela época, naquela época quase tem um ano, né? Quando eu fiz esse tutorial, que eu postei as fotos no Insta, é... Deixa eu abrir primeiro pra saber se é realmente isso, porque eu não tô falando besteira. Né? Mas só pode ser isso. Não tem mais ele mandar nada. Nada a ver. Qual é isso? Gente! Ai, eu não vou nem falar. Esquece o que eu falei. É um creme que eu tinha encomendado pra estria. Chegou. Eu achei que era outra coisa. Olha! Tá vendo aí? Felicidade, pobre. Dura é pouco, não é muito não. Então, deixa eu contar logo, né? Que eu já comecei. Naquela época que eu fiz o tutorial, eles... A equipe dela entrou em contato comigo e pediu meu endereço pra me mandar o presente. Quando chegou essa caixa aqui, meu amor, eu falei, é ela. É ela. Não era, não é mesmo? Não era. Era o meu creme e um palestrias que eu pedi. É a vida. A vida é dura. A vida é para aqueles que batalham. Então é isso, gente. É a make box. Gente, até quando eu quero fazer a make box, é cagada. Eu espero, então, que um dia essa caixa da Preta Gil chegue pra mim. Porque vocês vão achar que é mentira minha que eles falaram comigo. Mas eu não tô falando mentira. Eles falaram comigo. Então, povo da Preta Gil, por favor, me manda o que vocês falaram que vocês vão mandar, que eu nem sei o que é. Pra não ficar feio pra mim. Entendeu? Obrigada. Então é isso, gente. Essa foi a make box mais estranha que vocês estão vendo, meu amor. Vocês já acharam que eu sou o meu canal. Eu sou o que eu sou o que eu tenho aqui do canal. Entendeu? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui. De curtir o vídeo e compartilhar essa minha vergonha pública, meu Deus. Acabou minha credibilidade, não é mesmo? Acabou, então. E é isso. A gente vai ficando por aqui, tá bom? Beijo e fica o dedo até o próximo vídeo. Tchau!